Largada para o desafio Bolt contra o tempo, até porque parece que só o tempo é adversário para ele mesmo. Vamos ver se vai ser assim mais uma vez. Aí a fé, não pode faltar também, e toda a concentração para a autorização da largada. Bolt contra o tempo, um esporte espetacular para você. Concentração. Marraia 3, não tem Bolt. E lá vai ele. Coitada, largada, estão na pista. E o Sembolt, ali, na raia 3, de camiseta vermelha, está pintando na frente. E o Sembolt, ele arranca, ele é insuperável. Ele não tem adversário. E o Sembolt ganha mais um desafio na sua carreira com o tempo de 10 segundos e 12 centésimos. Confirmado o tempo agora do jamaicano. E o Sembolt não deu para correr abaixo dos 10 segundos, mas mesmo assim, Claudinei, não teve adversário. Não, foi uma excelente prova. Você viu que o Ryan Belis saiu um pouquinho na frente dele, mas aí ele tem aquele sprint final, que é só do Bolt. Está de parabéns, uma excelente prova. Marcos Uchoa está do lado da fera aí, Marcos Uchoa. Vamos falar com o Yusen aqui, não foi talvez o que ele esperasse, ele queria abaixo de 10 segundos, mas não deu. Marcos Uchoa, você queria abaixo de 10 segundos, mas não foi possível 10 segundos, 12 segundos, mas o que você espera? O Bolt falou que a largada dele não ficou muito feliz com ela, ele não foi consistente na largada. Eu brinquei que, na verdade, a corrida importante, os 100 minutos importantes, é do ano que vem para ele, né? Ele que hoje à tarde tem o Flamengo e Vasco. Ontem falaram que eu queria que ele vestisse a camisa de um time, ele falou, não, 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 não quero ser baiado no estádio. Ele veio aqui para ser aplaudido. Mesmo com 10, 12, foi realmente uma ótima corrida do Bolt. Aí, o Sam Bolt, você tem mais uma vez ele de frente, falou sobre a largada, né? Que não foi muito boa, que é sempre o ponto fraco dele, se é que ele foi um ponto fraco, né, Claudinei? É, foi normal dele, normal. Aí, no final, ainda ele correu um pouco solto, assim, ele administrou bem a próxima.